Não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de lerem a Bíblia e conhecerem a verdade. Não podemos nem mesmo impedi-los a ter um relacionamento mais íntimo com o seu Salvador. E uma vez que eles conseguem essa intimidade com o Jesus Cristo, seu Salvador, nosso poder sobre eles está quebrado. Não temos mais condições de dominá-los ou distraí-los. Por isso, vamos deixá-los irem às suas igrejas, vamos deixá-los com suas reuniões, vamos deixar eles organizarem os seus almoços e os seus jantares e vamos lhe roubar o que eles têm de precioso, o tempo. Sem tempo, eles não conseguirão mais desenvolver esse relacionamento com o Jesus Cristo e dessa maneira estarão fragilizados. E como faremos? O que eu quero que vocês façam é o seguinte, roubem-lhes esse tempo, o tempo de maneira que não consigam desenvolver um relacionamento com o Jesus Cristo. Quero que vocês criem cartazes chamativos, mantenham-los ocupados com coisas fúteis e inúteis da vida. Façam com que eles gastem, gastem, gastem cada vez mais a pedirem emprestado e se atolarem em dívida. Persuadam suas esposas a trabalharem e os maridos a trabalharem seis a sete dias por semana, de dez a doze horas por dia. Essas jornadas não sobrarão tempo para que eles desenvolvam relacionamentos com seus filhos. Muito em breve é quando suas famílias estiverem fragmentadas e seus lares não oferecerem mais um lugar seguro de refúgio para que eles possam se refugiar das pressões do trabalho. Dessa maneira eles não terão mais paz e não conseguirão mais ouvir a voz do Espírito Santo, aconselhando eles nos momentos difíceis. Quero que vocês encham as mesinhas de centro com revistas, jornais, mantenham lindas e delgadas modelos na TV e nas revistas. Façam com que os maridos pensem que a beleza externa é o que importa. Dessa maneira elas não poderão mais dar o amor para os seus maridos, o amor que eles necessitam. Muito em breve eles procurarão fora dos seus lados. E isso com certeza vai destruir as famílias rapidamente. Deles Papai Noel para que esqueçam o verdadeiro sentido do Natal. Vem para as crianças coelhos da Páscoa, para que elas nem saibam que Jesus ressuscitou e que não entendam o poder deles sobre o pecado. Quero que até mesmo quando eles estiverem se divertindo, seja feito de maneira demasiada, para que quando voltem para os seus lares, eles estejam totalmente exaustos e indispostos para irem à igreja. Mantenham-os de tal modo ocupados, que não tenham tempo para caminhar junto à natureza e refletir sobre a obra do seu Criador. Mesmo quando eles forem para a igreja, quero que vocês os envolvam em mexericos e fofocas, para que quando saiam de lá, saiam com suas consciências pesadas, que não tenham atenção no culto, nem as palavras que forem ditas lá. Encham as vidas deles com tantas causas nobres a defenderem, que não tenham tempo mais para buscar Jesus e o seu poder, sacrificando suas saúdes e a vida de suas famílias para defenderem suas vidas fúteis. Isso vai funcionar. Legenda por Sônia Ruberti